É o carro da perereca passando na sua rua Temos perereca preta, perereca branca, perereca loura, perereca ruiva, perereca careca e perereca cabeluda Temos todos os tipos de perereca Deca, 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 deca É o carro da perereca passando na sua rua Eita, na metade dos bairros, só manda alô Temos todos os tipos de perereca Então chacoalha o umbrela e pica na sedeca Pica na sedeca, pica na sedeca, pica na sedeca Pica na sedeca dela, chacoalha o umbrela e pica na sedeca Então chacoalha o umbrela e pica na sedeca dela Hoje eu não vou perdoar as piranha da mer Hoje eu não vou perdoar, caralho Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela Eu duvido tu fica parada se o Bruninho toca na favela Vai balançar, 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 Ai eu tô querendo, eu tô enlouquecendo Onde tem xoxota? Ai eu tô comendo Ai eu tô querendo, eu tô enlouquecendo Onde tem xoxota? Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo DJ Brunempeza é essa Mais uma da Titi E aí, caralho Essa se tocando na favela Você não já sabe É mais uma do DG Ah, moleque brabo É o metade dos boys Só manda é louco Carro da perereca passando na sua rua